Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 L Para tal quiseres cantar, se matar não se há Que tinha chegado Kisange Kisange Um balão para sucupir, espiões rosa para comprar Entra num lado, sei pa' onde Quando um de uma fé, um tá perdida Sem mais dinheiro para gastar Sucupir é próprio assim Sucupir é próprio assim Música Um balão para sucupir, espiões rosa para comprar Entra num lado, sei pa' onde Quando um de uma fé, um tá perdida Sem mais dinheiro para gastar De praia pra somada foi um puno Bolivalente e São Domingos Foi batucada sem parar E quando um volta pra praia Na parque se copijou Ficada a saber Que Cabo Verde é um terraçado Oi, oi, oi Cabo Verde é um sal 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 E certeza vão ficar também Com o tem que voltar 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 Obrigado.